Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos desenhar um ninho de passarinho, com passarinho dentro e ovinhos e tudo mais, porque tem coisa mais fofa do que um ninho de passarinho, com ou sem passarinho, com ou sem ovinhos, é muito bonitinho, não é? Eu adoro! E como eu adoro desenhar coisas fofas neste canal, hoje vai ser o dia do ninho de passarinho. Se você não for inscrito neste canal, você tá perdendo, porque tem muita coisa legal no canal e tem muita coisa legal ainda pra ver. Muita, muita novidade mesmo, então não deixe de se inscrever. Então, vamos desenhar. A gente vai errar, vai corrigir, mas é um desenho fácil, não vai ter muito vai e vem, não. Então, vamos começar fazendo uma oval ou uma elipse, como preferirem chamar, e a gente faz uma outra em volta dela. Sendo que aqui a gente faz um pouquinho mais larga. Aqui, ó, eu tô rebiscando, porque eu vou ajeitando o traço, por isso é importante você desenhar com o lápis bem leve no papel. E o desenho com o grafite mais forte, pra pro vídeo não ficar muito apagado, senão vocês não conseguem enxergar, tá? Mas vocês podem usar o lápis HB pra fazer o esboço. Aqui, o ninho em si é basicamente isso. Os detalhes a gente vai fazer agora. Aí você vai fazer alguns, alguns, como se fosse uma, como se você estivesse trançando esse ninho. E aqui você pode deixar a imaginação também, não precisa ser nada muito simétrico, né? Afinal de contas, é um ninho de passarinho, então você pode deixar o desenho bem livre. E aqui alguns fios vão, alguns raminhos, né? Vão sair do ninho, porque o ninho é um emaranhado, né? Então, olha só, o ninho já se formou, olha. A gente fez duas esferas mais certinhas, assim, mas só de eu colocar esses detalhes aqui, eu já tenho a ideia de ninho, né? Aqui eu vou fazer os ovinhos. Um ovinho. Dois ovinhos. Três ovinhos. Quatro ovinhos. Uau! Eu nem sei se um passarinho choca tantos ovinhos assim. Bom, vamos fazer um ovinho aqui. Talvez eu apague esse aqui. E aí, vou fazer um passarinho bem fofinho aqui, ó. Aqui eu vou apagar um pouco, porque eu vou usar pra fazer o meu passarinho. O meu passarinho. Aqui o tronco, né? Como se fosse o tronco da árvore. O local onde o passarinho fez o ninho, né? Hoje mesmo eu vi um passarinho fazendo ninho no poste. Bem ousado, né? Esse passarinho. Muito bonitinho, ó. Construindo esse ninho. Então, é praticamente isso. Nosso ninho. Aqui a gente vai desenhar umas folhinhas. Aqui a gente pode colorir de verdinho. Este é o desenho do nosso ninho de passarinho. Eu vou contornar e vou colorir, tá? Aqui a gente vai desenhar uma folhinha. Aqui a gente vai desenhar uma folhinha. Aqui a gente vai desenhar umas folhinhas. E aígrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.